Bom dia, pessoal. Tudo bem? Acabei de chegar na área do aquário. Fui fazer umas coisinhas lá, comprar umas coisinhas pra avó. E olha ali quem tá ali. Olha lá. Tá só me aguardando, ó. Parei o carro, tá pensando a tia, a avó. Gente, imagina a vida dele. Imagina. Eu trabalho das oito da manhã às dez da noite. Às cinco da tarde. Vou pra faculdade. Não vejo ele. Vejo só de manhãzinho um pouquinho, uma alôzinha e finais de semana. Como seria a vida desse vovô Anésio? Sem nada o que fazer. Gente, e isso é a vida de muitos idosos pelo Brasil e pelo mundo. Não é um, não é dois, não é três. São vários idosos pelo Brasil e pelo mundo. Que realmente não é por mal da família. Não é por mal de ninguém. É porque não tem mesmo. Eles não têm o que fazer. O aposentado hoje em dia, ele é visto dessa maneira. Sabe? Aposentou. Olha lá, ó. Só fica aguardando a hora. E daqui a pouco ele vem aqui, viu? Falar pra você. Não sei como não veio ainda, né? Pô, parou o carro aí. Até agora não desceu, não desceu. Olha lá, ele ficou aí. Será que é o nosso carro? Não desce ninguém. Peraí que tá passando uma música aí pra eu não filmar ela. Coisa o carro, não desce ninguém. E aí, cadê o carro? É a dona Regina que tá aí hoje. Vamos lá? Vamos fazer a alegria do vovô? Vamos brincar com ele? Ó, Edu, bom dia. Bom dia. Tudo bem? Beleza? Vamos. Olha. Ah, meu. Você foi? Pararaquara. 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 Você foi Pararaquara? Pararaquara. Fazer o quê? Fazer alguns exames. Exames? Exames. de saúde foi tudo bem? foi tudo bem tá tudo bem? tá tudo bem? vamos pôr o aparelho pra gente conversar ó você não esquece Oi dona Regina 2 e meia tá bom, pode achar e aí dona Regina veio trazer um pouco da sua alegria pra nossa casa graças a Deus, tem que ter alegria é, pessoal tem uma notícia pra vocês, não sei né, é ela que vai contar aqui, é boa tá boa ainda? posso contar? domingo a dona Regina vem aqui e ela contou pra gente que fazia uma semana, né dona Regina já no domingo que ela não tava mais fumando graças a Deus e hoje já vai trazer mais que uma semana e quase duas já é na quarta-feira hoje e conta pra dona Regina pras pessoas que fumam a senhora tá fazendo o que de diferente dona Regina? a senhora tá tomando remédio fazendo algum tratamento o pai comprou um remédio, Caio um colante ele tá te ajudando esse colante tá segurando a ansiedade bastante e assim eu gosto das vezes de uma caipirinha uma cerveja eu tô evitando porque chama chama, né? tomou uma cervejinha pra quem gosta do um negocinho cigarrinho já dá uma chamada, né? a minha avó falou o cigarro chama a cerveja a cerveja chama o cigarro é, um complementa o outro chama o outro então eu dei uma maneirada legal muito bom e assim eu tirei tudo que faz que chamava atenção minha pro cigarro é cinzeiro cinzeiro isqueiro isqueiro peguei minha casa no domingo troquei tudo parece que tudo cheirava cigarro, né, Caio? tudo cheirava é meu roupão o que você tá sentindo já no paladar por exemplo? melhorou? acabei de falar pra avó tô comendo mais, Caio tá sentindo o gosto das coisas? melhor? você vende primeiro eu só almoçava, né, Caio? é vai engordar, hein? vai engordar eu preciso comer mas também segurar meu peso que eu já me senti magrinha, né, Caio? e o cheiro? já tá sentindo o cheiro? acho que há uma semana você já volta a sentir o cheiro das coisas melhor, né? até o véio falou assim chegou, me deu aquele abraço e agora você tá cheirosa que antes você pediu um cigarro isso é bom, hein? como é, Caio? você vê? isso é bom é que nem eu falei pra avó é tão gostoso abraçar, né, Caio? eu chegava aqui na avó tinha vergonha de abraçar ela medo de abraçar a avó pra não falar, né? é eu sei eu vou lá na outra casa que é a mãe do seu Aldo Luiz eu chego lá ai, filha que saudade me dá um abraço e ela falava assim você é tão nova, minha filha deixa essa porcaria pra você me abraçar mais gostoso então tudo isso, Caio começou a me chamar atenção, né? porque eu adoro abraçar eu gosto de abraçar todo mundo fazer amizade e as pessoas de mais idade perto de mim eu não podia abraçar que nem a avó essa outra senhorinha, Caio às vezes a minha netinha falava vovó, você tá fedida de cigarro isso é uma porcaria, avó eu tenho fé em Deus nosso senhor da parecida que eu não vou voltar mais eu faço de tudo pra não voltar mais amém pessoal vamos mandar aqui nos comentários orações boas vibrações pra dar força pra dona Regina né dona Regina hoje cedo seu irmão do senhor gente me ajuda orações aí ela falou senhora não vai voltar mais senhora fez a melhor coisa da vida mas a gente tem medo de recair né Caio porque não foi um ano ou dois que eu fiz vai anos e anos e anos mas se Deus quiser pode ter certeza o que eu falo pra senhora evita mesmo agora no começo evita o máximo o álcool em qualquer coisa cerveja ou caipirinha evita evita vai evitando depois que você tiver força suficiente você pode tomar uma cervejinha um álcool sem sentir a necessidade de dar uma fumada no cigarro Deus quiser eu tenho fé em Deus amém a cura já tá chegando pra senhora dá um abraço amém Caio amém já chegou a benção de Deus já chegou que Deus abençoe e que você sirva de exemplo pra muitas pessoas né é quem quer poder abraçar a vontade Caio deixa de fumar que senão não abraça a vontade não é isso aí esse abraço não é gostoso que nem abraço de outra pessoa que não fuma amém amém vamos abraçar vamos abraçar e parar de fumar e parar de fumar com certeza nosso canal é motivação também o pessoal é força pra galera conseguir superar os vícios oi vovô Anésio oi vovô Elza tá aí também dá um beijinho que eu não dei beijinho ainda vai pra lá vai pra lá eu não dei beijinho ainda eu não via desse jeito aí ó é não obrigado é dona Regina você não pode nem conversar mais dona Regina aqui é linha de produção vixi 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 dá uma olhada essas daí é exigente essas de antigamente isso mesmo eita tô fora quero ver trabalhar pra você tô fora você tá aqui você tá aqui todo dia trabalhando com a mim olha o tanto de remédio que eu trouxe pra você aqui ó ó olha o tanto mais de 600 reais de remédio dá um beijo aqui não dó como sempre maltratando o netinho ai que tadinho meu coração dói vou falar que você me chama de pé rachado nos vídeos só assim eu sou insultado me chama de pé rachado fala que eu tô acima do peso ai meu Deus do céu ô vô vem cá vem cá por aparelho aqui vem cá oi ô caio tem gente me perguntando na rua se você vai se candidatar é verdade não regina eu não só vou me candidatar como eu já estou candidato a deputado estadual pelo estado de São Paulo dona regina que beleza o vovô Anésio falou até ele vai regularizar o título dele pra ele votar também é eu preciso transferir o meu eita mas acho que não dá mais tempo mas numa próxima você vai me ajudar ah não você vai votar em outra cidade mas estado de São Paulo ah então você pode dá certo tá maluca ah não em qualquer lugar que você for votar você pode votar estado de São Paulo a gente tá dentro quando é perfeito tamo junto ai tamo junto não esquece depois de pôr obrigado deixa aqui vou repor depois o remédio do vovô aqui deixa tudo em ordem você tem eu comprei mais de chá pra você vou tomar chá pra emagrecer e fazer bem tá bom demais tá bom demais bom já 11 horas eu vou ter que ir lá esquentar a comida da mamãe e você tá tudo bem tá tudo cheio de dor tá tudo cheio de dor tá tudo cheio de dor ô dona Regina você tem mais um dia na sua semana livre a vó perguntou hoje cedo se eu tinha pra amanhã né pra vir aqui não mas agora essa semana essas não mais as próximas mais pra frente sim já tá tudo fechado mesmo agora tá com fechado completo de segunda a segunda de segunda sábado não de segunda a sábado ah de segunda a sábado isso é requisitado hein bicho já é a do vovôzão lá eu tô indo até para Araraquara olha só que benção graças a Deus Deus preencheu a semana de volta Caio aí tá vendo e fico até chateada por não poder vir um dia eu queria te roubar pra gente ai Caio queria te roubar pra gente mas tá bom vai dar certo ai olha só que benção que Deus te abençoe né Caio amém Deus te abençoe mais e mais e mais sempre bom vou lá esquentar a comida vai lá tchau dona Regina fica com Deus tchau avó com Deus hein ô tio é gente foi isso aí benção de Deus é pra todos nós não é só pra um ou outro né que Deus nos abençoe sempre muito muito olha cara eu quero te falar um negócio pode falar Caio pode falar é do fundo do meu coração eu quero te falar isso eu sei que as vezes a gente tem momentos aqui que você fica bravo comigo não dá pra falar sério com ele fala eu tô esperando pra lá tem momentos que você fica muito bravo tem hora que eu fico bravo estressado você fica se lambuzando toda a gente e passa a mão na cabeça e passa a mão no cabelo e passa isso é pra lá rapaz fala aí mas o que eu tenho pra te falar o que eu tenho pra te falar fala então é que eu te amo muito eu te amo muito o macaco é 17 o macaco é 17 rapaz toma vergonha não esquece disso aí não esquece disso você tudo agora você esquece você esquece antes de eu falar isso aí deixa eu lembrar ele do macaco dá um beijo aqui empurra eu não rapaz sente aí fica quieto eu vou lá esquentar a comida pra minha mãe ela vai chegar do trabalho aí depois eu volto que a turma quer fazer vídeo com você é tão pedindo enloucacidamente cadê o vovô anésio eu quero ver ele cantando aqui que que eu faço hein não mas fora de brincadeira tão pedindo tão pedindo fora de brincadeira tão pedindo parabéns hein então nós faz tá bom então nós faz beleza eles gostam de do sorfejo 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 isso mesmo sorfejo é um sucesso o cara precisa ser bom pra fazer o sorfejo se não não faz não é pra qualquer um não coisa linda eita é não é o sorfejo não é pra qualquer um não não é pra o meu saber o que tá fazendo se não fala tudo enrolar o meu nego não é pra corcão não pode ser a música que foi eu falo tudo certinho 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 bonitinho tchau vô fica com Deus se não e não é pra se não rava a samba a mariana Muito bom! O que foi? O que foi? O que foi? Espera, espera, espera. O mulata sanhada que passa sambando, fazendo pirraça. Essa daí que eu quero. O mulata sanhada que passa com graça fazendo pirraça. Tirando o sossego da gente. O mulata sanhada que passa com graça fazendo pirraça. Tirando o sossego da gente. Ai meu Deus, se eu pudesse, se o meu dinheiro desse. Eu pegava essa mulata, punha no meu coração. E depois apretaria, resolvia a questão. Me redorce, laçorce, 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 laçorce. Mi, 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 do, re, mi, re, do. Fa, mi, re, no, si, sol, laçorce, 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 laçorce. Mi, mi, re, no, si, sol, do. Uuuu! Eba! Tchau, vô. Fica com Deus, tá? Ó, daqui a pouco eu volto. Tá bom? Ele quer cantar. Quer deixar ele ficar cantando. Suzana Tadinho Suzana Na minha coluna Vai nascer um pé de cana Debaixo do ser que farmou É minha consolação É isso que vem de pé de cana Obrigada, pinga Ai! Tadinho Uuuu! Tadinho Tadinho Tchau.